Um assalto foi praticado contra um posto de combustíveis. O mesmo indivíduo, carudo como ele só, voltou a um posto que ele já tinha assaltado anteriormente. E não fez questão nenhuma de esconder a lata não, filho. Acho que ele gostou da primeira vez que assaltou e resolveu voltar para assaltar de novo. Você vê que ele dá uma miguelada, ele espera a pessoa lá fora sair e de repente o enquadramento, né? Chega pedindo dinheiro, entrega, entrega, porque senão mata, porque senão isso, senão aquilo. E armado, viu, irmão? Armado. A polícia quer identificar esse peão porque está sabendo que este cara deve estar praticando diversos outros assaltos em diversos outros estabelecimentos comerciais. O mesmo bandido no mesmo posto. É isto mesmo, Camargo. O mesmo bandido foi duas vezes ao mesmo estabelecimento praticando os assaltos, viu? Cara de pau. O assalto a posto de combustíveis foi na vizinha cidade de Cambé. O mesmo bandido. E ele assaltou duas vezes na semana o mesmo posto de gasolina. As câmeras de monitoramento mostram o bandido chegando e não se preocupa nem mesmo em esconder o rosto. Apesar do boné, dá para ver a fisionomia do rapaz que já chega dando voz de assalto ao caixa da loja de conveniência de um posto de gasolina em Cambé. Além do dinheiro, ele também pega mais algumas coisas do balcão e some. Em outro vídeo, a mesma tática do mesmo ladrão. Só que é outra pessoa no caixa, né? E o mesmo modus operandi. Armado, ele dá voz de assalto e leva também dinheiro e mais algumas coisas do balcão da conveniência também. E na sequência, lógico, desaparece. Você pode denunciar esse homem, já que praticou dois assaltos no mesmo estabelecimento, duas vezes na semana, pode ligar para o Disque Denúncia 181 ou 190. Ele estaria armado com um revólver de brinquedo ou não? Eu fiz menção de estar armado. É um homem que está assaltando e assaltou ali esse estabelecimento comercial, Camargo, pelo menos duas vezes nesta semana. Disque Denúncia 181 ou 190. Camargo.